Música Pudinho enviou um mosquito Ele tá preparado pra atacar o mosquito Por que você não pega o mosquito, Pudinho? Pega o mosquito Pegou, pegou Pegou o mosquito Eu acho que eu tô assustando ele Ele ficou triste Porque ele não conseguiu pegar o mosquito Mano, olha só que legal Se a gente for correndo na direção do Pudinho Ele dá um pulo, ó Pudinho Se a gente grita, ele para de morrer, ó O que eu tô fazendo da minha vida, mano? Oh, você tá me amando Por que você tá me amando? Você quer carinho? Ou você quer me comer mesmo? Pudinho, por que você é assim, cara? Ai, ai, para Para, para Mano, por que você tá assim, Pudinho? Você quer me matar, velho Não, não Já é, então? Você quer briga? Vamos ter briga, então Agora você ficou quietinho, né? Você tem medo de cachorrinho, né, Pudinho? Agora, agora você vai embora É, olha lá Agora você desistiu da briga, não é mesmo? Começou a chover É, eu amo chuva E o Pudinho também adora chuva, né, Pudinho? Você consegue ficar olhando a chuva? Caraca, olha a imagem dessa câmera, rapaz Ô, louco 4K, 60fps Pra onde você vai, meu amiguinho? Volte aqui Você não cansa de dormir, não, rapaz Olha como que ele detonou o isopor todo, velho O que você tá fazendo, Pudinho? O que você achou aí no chão? Ah, você está soltando o rejunte do chão É isso que você tá fazendo? Palmas com uma mão só pra você, hein Você já perceberam como esse gato tá ficando gordo, velho? Também sedentário pra burro Só fica em casa dormindo, essa criança A única coisa que você sabe fazer é ficar em casa dormindo Só fica... Ah, ah, ah Cê tá da cara? Pelo amor de Deus, mano Mas que perturbação, velho Nossa, mano, mas é todo dia É só na hora que eu vou gravar Já sei de cachorro latindo na rua e você não tá nem aí, né? Você tem nem aí pros cachorrinhos que ficam latindo na rua, né? Só quer dormir Só quer dormir Deu nem 9 horas da noite ainda, já quer dormir? Tô cagando pra você Rapaz, olha como o tempo passa rápido, mano Eu comecei a gravar esse vídeo aqui, tava de dia Tá de noite já? Nem dá pra ver a chuva Porque tá de noite Paz, deu uma fomezinha, tá ligado? Deu uma fomezinha Acho que eu vou fazer o quê? Fazer um miojinho Eu gosto de miojo Esse miojo aqui é de pimenta, cara Três pimentas Pudim, você quer comer um miojinho? Ha! Miojinho, pudim Miojinho, você quer comer um miojo? Miojo, você... Você tá chato Você tá chato O pudim, quando ele fica com sono, ele fica chato Deixa eu ver se tem alguma coisinha na geladeira pra gente poder adaptar aqui com o miojo Isso aqui é queijo? Nossa, tem queijinho Será que esse queijo tá bom, velho? Acho que esse aqui tá aqui um tempão Ah! Queca! Tá com cheiro de chulé pra casa Pudim, faz um favor Vê se esse queijo aqui tá bom, velho Tá fedendo, velho Vê se tá bom, vê se tá bom Tá bom o cheiro Blah! O pudim falou que não tá bom não, vou jogar no bicho Tem que ter alguma coisinha aqui, mano Tem que ter alguma coisinha bem aqui pra gente jogar o nosso negocinho Olha só O que temos aqui? Rapaz, isso aqui é bom, hein Isso aqui dá pra fazer um estrago, hein Sabe o que que é isso aqui, mano? Isso aqui é fango É fango Partezinha mais perigosa aqui Acendeu o fogo, né, velho? Isso aqui, mano É fogo, é fogo Olha aqui, pudim Fogo, pudim Fogo 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 Caraca, eu não consigo nem acender a porcaria de um isqueiro Fogo é um negócio tão bonito, né, cara? Colocar a nossa panelinha aqui, ó Pra poder esquentar o óleozinho Deixar bem quentinho Pra gente poder jogar o franguinho aqui depois E agora, Léo O que você vai fazer? Agora, meus amiguinhos A gente vai pegar uma leiteira E vai encher de água Pra poder servir a água Pra poder jogar no miojo, certo? Só que antes a gente tem que lavar Porque alguém fez café bem aqui, ó Aí Tá sujo de café, mano Só se lavar com uma mão é difícil, né, cara? Ah 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 Tá bem cheinho agora Agora a gente pode colocar isso aqui Pra poder esquentar também Nossa O óleo tá esquentando já Eu tenho que jogar o trem aqui pra fritar Jogar um pedacinho Pra ver se o óleo já esquentou O óleozinho vai subindo Parece um monte de moléculas, hein, ó Bizarro, hein Bizarro, ó Ó WTF Enquanto as coisinhas tão esquentando aqui O que a gente faz? A gente vai abrindo o miojo pra gente beliscando O que você tá fazendo lá em cima, pudim? Você não tem vergonha nessa sua cara, não? Eu vou botar isso aqui, vou sair correndo, tá ligado? Vou botar isso aí, correndo, véi Tá fritando, véi, tá fritando Abri o miojinho aqui Porque eu... Ah Eu quero beliscar Mano, isso aqui é muito bom, velho Aqui é um miojinho, pudim? Você gosta de miojo? Eu sei que você gosta Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó O pudim adora miojo Quem não gosta de miojo? Miojo é incrível O franguinho tá aqui, ó O franguinho tá maluco, véi Tá maluco Imagina se meu celular cai aqui dentro Imagina só se meu celular cai aqui dentro Que estrago que ia ser E aí, tá gostando do miojinho aí, pudim? Eu gosto de comer miojo Eu gosto de comer miojo Se minha mãe vê que você tá em cima do micro-ondas Você tá lascado, você tá entendendo? Você está lascado Não, não, não Esse miojinho aqui é meu Nesse daqui você não coloca em sua mão Desce, desce Hum Eu estou de ouro em você E essa água aqui que nem começou a ferver, hein? Aí, ó, acho que tá ficando pronto já os negócios aqui, ó Ó A aguinha tá maluca aqui E o franguinho tá ali, ó E tá ali, ó, só Ó, que beleza Eu vou jogar esse miojo ali logo Vai cair tudo, mano Vai cair tudo, os pedaços no chão, véi Ai, caramba Acho que eu deixei a água ferver demais Aqui, ó Come miojo aí pra você, ó Nunca vi gato gostar de miojo, cara Olha isso Tem que ficar desolando o meu frango aqui, hein? Acho que você tem Aqui já tá bom, velho, esse papo É, o franguinho já tá bom aqui, hein? Ó Deixa só escorrer um pouquinho É, 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 é Pô, o triste é que acabou, velho Acabou o papel, mano Cara, que isso aqui vai acabar caindo, velho Solta! Ó Olha que suculento Parece até aquelas propagandas de televisão Que mostram o negócio bonitão Isso aqui é na vida real, né, velho? Miojinho Será que o miojinho tá com? Acho que tem que deixar ferver mais um pouquinho isso aqui Pudim vai beber uma aguinha Depois de comer aquele miojinho Vem aqui Vem a sede, né? Nossa, galerinha Agora Vem a parte mais perigosa de todas Pudim, hein? Vem cá Vem, pudim Tem mais miojo aqui pra você, meu filho Tchau 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 Miojinho Come o miojinho Ele foi com o meu miojo, mano Ele não aguenta, velho Rapaz, acho que isso aqui já tá bom, hein Quando eu vou fazer o miojinho Eu gosto de tirar um pouquinho do caldo Nossa, olha essa fumaça Ó Uau Quando eu vou fazer o miojinho Eu gosto de tirar um pouquinho do caldo Porque senão O tempero não pega direito, tá ligado? Ah, tem que ter cuidado Pra você não jogar o caldo todo fora também Porque senão Não vai ficar sem graça Será que tá bom? Dá pra tirar mais um pouquinho, hein Ó, ó, ó Cuidado, cuidado Agora tá no ponto Agora a gente vai jogar aquele temperinho Delícioso aqui Aquele temperinho altamente cancerígeno Ó Ó Nossa, nem isso consigo abrir direito, velho Caraca, vai isso solta um pó muito ferrado Nossa, olha isso aqui, cara Tren, que faz um mal Que vocês não tão ligado Ó, joga tudinho Tudinho, 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 tudinho Ai, meu nariz Agora dá aquela mexidinha aqui de leves Caraca, olha a cor do negócio, mano Vermelhaço Ai, ai voou um negocinho aqui Ó Meu Deus, vai embaçar a câmera toda O que eu tô fazendo da minha vida, velho Agora a gente pode deixar nosso miojinho aqui descansando E agora vem a parte mais perigosa, galera Que a gente vai usar uma faca Nossa, não use faca sem a mamãe e o papai de vocês, tá bom? A gente vai cortar o franguinho aqui, ó Em pedacinhos, cara Em pedacinhos bem pequenininhos assim Vai esfarelando o frango todo, mano Detona Caraca, acaba com a vida do frango, velho Coitado do frango Nossa, que maldade, louco O que você tá fazendo isso com o franguinho, cara? Pois é, galera Desculpa, mano Caraca, esse vídeo é o vídeo mais sem noção que eu já gravei na minha vida Na moral Vídeo fazendo miojo Quem faz vídeo fazendo miojo, cara? Me responde aí E agora que nós já cortamos esse maravilhoso franguinho A gente pode jogar tudo aqui dentro, ó Nossa, nossa, eu esqueci de deixar um pedaço pro pudim Esse pedaço aqui vai pro pudim Esse pedaço aqui tá bem suculento Tem que assuprar porque tá quente E aí, pudim? Olha o que eu trouxe pra você, cara Você não quer? Você quer o franguinho? Ah, claro que você quer Você ia recusar um pedacinho de frango? Vamos lá pra dentro, vamos Aqui dentro tem looks Ai, colocar aqui no potinho Porque aqui no potinho, ó Aí não tem frescura, ó Porém a gente faz aquela misturinha da hora aqui Pra poder misturar o franguinho O franguinho pegar o gosto do temperinho, tá ligado? Oh, oh E tá aí, rapaz Nosso miojão aqui, filé Nosso pratinho saudável aqui Eu posso garantir pra vocês que tá maravilhoso Vou botar um pratinho pro pudim aqui na mesa também Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado O pudim tá ali curtindo o franguinho dele Come esse frango, pudim É frango Você gosta? Você adora frango Nossa, ele tá cutucando pra poder ver o que que é, mano Gato fresco, velho Meu Deus Quando vocês quiserem fazer um miojinho com fangro aí, ó Só fazer, mano Muito bom, velho Fica maravilhoso E é isso aí Terminar esse vídeo com o pudim se lambendo Ele parou de se lamber só porque eu falei, mano Esse bicho é do mal mesmo, né? Isso é do mal mesmo, né?